Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém 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 Jesus, só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és santo 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 Só Tu é santo Só Tu és santo Amém. 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 Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus inimãos Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Somos seus ministros Não neguem o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não neguem o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não neguem o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito mais É aqui que eu me sinto muito bem Deixa eu ficar, deixa eu ficar E a vida, a vida, a vida Uma coisa, o meu Deus Deixa eu ficar, neste lugar Todos os dias A vida, a vida, a vida Uma coisa, o meu Deus Deixa eu ficar, neste lugar Todos os dias A vida, a vida, a vida Uma coisa, o meu Deus Deixa eu ficar, neste lugar Todos os dias A vida, a vida, a vida, a vida É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto Muito bem É aqui que eu me sinto Muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto Muito bem É aqui que eu me sinto Muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto Muito bem É aqui que eu me sinto Muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto Muito bem É aqui que eu me sinto Muito bem É aqui que eu me sinto Muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri